A Masfit é Neisfit, GT Air 4, GT Air 4, Business e Sports Flagships, ou seja, isso daqui é tanto um relógio parrudo pra você que é executivo, quanto pra você que é esportista, ou seja, a minoria de nós, né, que, enfim, não somos nem executivos nem esportistas, ou não. Deixa aí nos comentários se você é esportista ou executivo, ou os dois. Vamos para este relógio top de linha parrudo da Masfit e ver se algo aqui justifica trocar do GT Air 3, que era um monstro, pro GT Air 4. Sabe o que é mais rápido que essa interrupção? Você votando no prêmio e best. Vote no Canaltech rapidinho, igual esse momento aqui. Tchau, tchau. Isto aqui é um smartwatch. Isto aqui não é uma pulseirinha inteligente, mas isso daqui é um smartwatch limitado. Sabe aqueles exemplos onde eu já mostrei mais de uma vez aqui no Canaltech nos últimos anos, de eu tocando o Spotify no relógio e blá, 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 e toda vez alguém pergunta qual que é o seu relógio? Aí o pessoal até comenta embaixo, peraí, você assiste os vídeos aqui do canal? Enfim, né? Então pra você, Canaltech, que sabe das coisas que eu já falei de relógio e outras, pode deixar aí. Pra você que é novato aqui, vai falar qual relógio é esse que ele tá usando? Interaja com o pessoal nos comentários, que a gente conversa bastante sobre isso mesmo. Tem vídeos completos sobre. Mas hoje é dia de mexer no GT-R4 e é assim. Esse relógio, como vocês podem notar, ele é antiquado, ele é grosseiro, igual o que eu utilizo. Mas, isso não foi uma crítica. Quando você pega um Apple Watch ou um Galaxy Watch, eles têm essa carinha aqui. Você pensa nisso que você acabou de ver, tanto pela Samsung quanto pela Apple. e como a própria Amazfit estava fazendo. Que são relógios arredondados, mais delicados, mais trabalhados no design. Essa aparência clássica, parruda, robusta, já foi a identidade da Amazfit há muito tempo atrás e ela tinha mudado. Pra você ter uma ideia, esse aqui é o Amazfit GTR original. Dá uma olhada. Viram só? Aí você vai pra Amazfit GTR 2, que é esse aí na tela. Viram só? Isso foi a identidade da Amazfit. Primeiro brutão industrial, depois o negócio moderno, vidro. E agora voltou pra esse visual brutão. Bom, eu prefiro esse tipo de visual. Pra algumas pessoas é meio agressivo, mas pra resistência do relógio, a tela ficar abaixo do bisel, abaixo da caixa, enfim, é melhor. Porque você vai bater isso daqui, vai ralar na parede, enfim. Vamos tirar da caixa, vamos ter o contato, ver o que mudou dele e comentar sobre o relógio. Tela de 1.43 polegadas HD AMOLED, é o que a gente espera, não é novidade. Posicionamento Dual Band com 5 sistemas de posicionamento de satélite. Não existe só GPS, tem GPS, tem Beidou, tem Gloness, tem Galileu, tem muita coisa de GPS. São várias redes de usos diferentes, países diferentes. 24 horas de monitoramento de saúde, normal. Bateria super longa, normal. Você olha aqui e fala, ué, não entendi por que eu trocaria o meu GT-R3, que é um baita relógio, pelo GT-R4. Dá essa impressão mesmo, viu? Normal. E a Masfit com Alexa built-in. Isso aqui é maravilhoso. Mas é novidade, desde o 2 você tem a Alexa, né? Nossa, mas que bichinha é esse? Isso aqui é um camaleão. Camaleão, 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 camaleão. Muito bem, tirando o camaleãozinho de lado, temos aqui Up Your Game. Temos aqui o Up Your Game, que é o slogan que a Masfit tem usado. Que 1, eu não consigo falar, é Masfit. Não é normal, vai ser a Masfit. E 2, Up Your Game. Não mudou muita coisa desde essa época, não. Eu sei que eles estão usando o sistema próprio, o que é ótimo. Mas Up Your Game, ah, legal. Parabéns. Esse aqui é o Masfit. Esse é o GT-R4. Note que eu falei GT-R e não GTS-4. R de redondo. Então, quando vocês olharem no portfólio da Masfit, estes daqui são os round, são os redondos, não os squares, os quadrados. Primeira coisa que a gente nota nele é da tela. Para mim, resistência é muito importante, porque eu já falei, relógio é uma coisa que bate muito tela, bisel, caixa dele bate muito. E a tela está no nível, está praticamente no nível da borda. É muito mais uma mudança estética do que de resistência. Eu sei que esse vidro aqui é reforçado. Eu já utilizei GT-R2, GT-R3, 4. A gente sabe que isso aqui, lamento o que eu vou fazer agora. Ele foi feito para ser resistente a isso. No máximo, ele vai ficar com mancha do seu dedo, você vem. Ele foi feito para ser resistente. Mas, mesmo assim, toda proteção disponível eu aceito. Todo tipo de extra não é o caso, é muito mais visual. Vamos tirar daqui. Junto na caixa, o carregador. Aqui, o carregador. Nossa, veio embalado exatamente igual um Kindle, veio embalado. Esse carregador, ele é o mesmo há anos. E ele mudou todas as vezes. Quando você olha isso daqui, essa pranchinha torta, você fala, caraca, ele é igual o carregador do GT-R2, GT-R3. Ele é igual, só que ele é diferente. O do GT-R2 não serve direito no 3, e daí agora no 4, dá para ver que ele está mais largo de novo. Poderia seguir um padrão, Amazfit. Não custa nada colocar de um jeito que funcione em todos. Toda vez é um carregador mais proprietário que o anterior, sabe? Isso não é legal, porque você tem que comprar um outro, para andar um na bolsa e deixar um em casa, por exemplo. Ou você perdeu, estragou, porque isso aqui quebra. Se eu puxar o fio forte, ele quebra. Daí sempre um carregador proprietário e proprietário desse ano. Poxa, isso eu não gosto. Isso eu já critiquei em todos os modelos, eu estou criticando nesse de novo. Por que que não carrega padrão universal? O Watch 5 carrega padrão. Na traseira do celular, sabe? Carregamento sem fio pela traseira do celular, carrega padrão. O Watch 4 carrega padrão. O Watch 3, o Watch 2, faz anos que dá para você usar. Enfim, está errado, Amazfit. Isso eu sei que é uma bobagem, mas é a minha bobagem, minha crítica, tá? Eu quero a melhor para o consumidor. Eu quero a melhor que a gente sempre pague o mínimo possível e tenha o melhor produto de melhor qualidade. Vamos aqui, é só mostrar a parte do carregamento. Tirar aqui o selinho. Ó. Ó. Vamos colocar o carregador. Pronto. É isso aí. E tem lado certo, viu? Tem lado certo para colocar. Ele não encaixa, se for assim. Tem que ser aqui. Aí, encaixou. Vamos dar o jumpstart nele? Vamos trazer ele à vida a primeira vez com o carregador. Sei que poderia fazer isso com o botão, mas eu quero fazer com o carregador. Me julguem. Temos uma bateriazinha. Olha só essa animação de carregamento, meu irmão. Olha que gracinha, velho. Nossa, eu gosto muito disso. Eu realmente gosto. Isso mostra como o produto evoluiu e cresceu. Isso aqui no começo era muito pulseirinha, bobeirinha. Não é mais, saca? Não é mais. Eu gosto demais desses relógios da Amazfit, velho. Bom, vamos então fazer o pareamento. Ó, ó, ó. Ah! Ah, eu tô feliz. Eu gostei disso daqui já. Eu gostei. Tô feliz, tô feliz, tô feliz. Vamos fazer aqui o scrollzinho. Vamos colocar... Ó, ó. Opa! Nossa, isso aqui tá... Seguinte, gente. Eu já usei outros dispositivos que tem essa coroa aqui, que você faz isso. Que é mais ou menos o esquema de relógio antigo, né? E normalmente é tec, 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 e vai mais ou menos assim. Ó, menu, ó. Vai dando uns solucinhos assim, ó. Não é o caso. Ó, 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 ó. Não, sério. Gente, genial, cara. Muito bom. Bom, esse tipo de refinamento não é o suficiente pra quem tem um GTR 3 passar por 4, mas pra quem tá pensando em adquirir um, fala, ó, esse... Como é que é o termo técnico que Aristóteles falava? Era... Esse aí tá topzera, né, irmão? Acho que era isso que Aristóteles dizia. É... Então... Vamos pôr a Português Brasil. Baixar o aplicativo móvel. Essa tela está excelente. Tipo, de verdade. Pra mim, fácil. É a tela com maior nitidez e contraste que eu já vi nos Amazfit. Essa tela HD AMOLED honestíssima. E, ó, o processamento tá... Serião, gente. Estou impressionado para o quanto isso está bom. Não costuma ser assim. Estou sendo honesto. Como usuário de Amazfit de muitos anos, não costuma ser assim. Olha. Não, brincadeira. Pesquisa o aplicativo Zapp na Google Play Store. Ou seja, eu vou dar um ok. Ele vai mostrar o QR Code, que está em altíssima definição. Já estava com o celular aqui desde o começo. E já estou com o Zapp instalado, porque eu sou desses que já usou isso aqui várias vezes. Inclusive, estava gravando um vídeo de outra coisa aqui, ó. Estava gravando da Amazfit Band 7. Inclusive, vamos despareá-la. Vamos aqui em adicionar. Relógio. Pronto. Amazfit GTR 4 será emparelhado com o aplicativo Zapp. Toque no ícone e pode vincular. Olha, a animação está fluidinha. Até agora, vejo ou otimização muito boa no sistema, ou um processamento brutalmente refeito. Porque, olha... Ele está usando o Zapp 2.0 pelo site oficial da Amazfit. Vamos olhar na tela aqui do relógio pelo aplicativo. De baixo para cima, como sempre, o menu de controle. De cima para baixo, o central de controle. E de baixo para cima, as notificações. Exatamente como já acontece em outros relógios. Normal, é o que se espera. Desse lado aqui, os outros widgets. Também, como já vimos nos Amazfit. Em cima, a lista de aplicativos que está idêntica ao Galaxy Watch. O layout está igualzinho da Samsung. Isso não é uma crítica, é uma observação. Samsung, Apple, Xiaomi e Amazfit. Essa galera, uma vai em torno da outra. O que estiver dando certo, ótimo. Quero mais que elas tenham competição que ganha a gente, consumidor. Eu não torço para ninguém. Eu uso o que está mais barato e funciona melhor. Da esquerda para a direita, os widgets. Tudo bem. Como a gente já esperava. 11% carregando. Olha com... Caraca, mano. Olha a quantidade de coisa que tem aqui de opção. Calma, é muita coisa. Calma, é muita coisa. Primeira coisa. Vamos devagar. Vamos devagar. Tela inicial. Como a gente viu, aqui estão os menus. Isso aqui a gente já viu em outros relógios da Amazfit. Não é novidade. Isso aqui são os cartões. Você decide o que você quer desses cartões. São widgets, na verdade. Então, aqui, por exemplo, está a previsão do tempo. Mas, isso está aberto, consumindo memória. Muitas aspas que eu falei, porque é irrelevante no caso deles. Ele é ultra otimizado. O sistema não vai ter um impacto na bateria, de fato. Mas, isso daqui são aplicativos. Que ficam já pré-abertos com funções mínimas. Então, em vez de ter que vir, clicar aqui. Ir até a previsão do tempo, que está aqui embaixo. Abrir e ver, de fato, o gráfico completo, a precipitação, como que está de raiz ultravioleta. Hoje está bom para pesca. Tem um peixe aqui. Hoje está bom para pesca aqui na cidade. Hoje é um dia... Aqui para carro, se você for lavar um carro, hoje a chuva está fraca. Então, aqui, carro fraco, bom pesca. Esse é o tipo de coisa que estou sendo honesto. É legal esse tipo de bobagem. Faz diferença quando você liga um smartwatch? Seja um Apple Watch, um Samsung Watch, qualquer watch da vida. E está lá escrito, bom para pesca. Não faz diferença na sua vida. Você quer a previsão do tempo, precipitação ou velocidade do vento. Para você saber se está bom para pesca. Mas, quando você vê todos esses dados e um peixinho. Você vê que, caraca, tem mais informações. Já tem algum cálculo, tem trabalho, tem esforço. Do desenvolvedor em tornar o sistema bom. Você fala, caraca, é muito completo. Ó, velocidade do vento está aqui embaixo. Temperatura está aqui. Precipitação está em algum lugar. Acho 87% a chance ou a umidade. Tem um gráfico aqui com a hora, inclusive com as previsões. Isso é muito legal. Isso é muito completinho. É muito agradável. É bom ver isso. Aqui no cantinho está o widget da previsão do tempo. O cartão com o widget. E aqui do lado, o widget completo. Inclusive, a previsão do tempo está aqui. É basicamente o mesmo jeito de fazer a mesma coisa. Eu acho bobagem você deixar a previsão do tempo aqui. E a previsão do tempo aqui. Mas as duas são mais práticas que você vir aqui e procurar aqui. É legal mostrar que o sistema é completo a esse nível. Detalhe, aqui do lado, no cartãozinho, eu posso escolher a ordem também. Vou deixar essa aqui lá no topo. Configurar. Escolher tempo. Colocar lá para cima. Vocês viram que eu estou ajustando pelo próprio relógio? Isso é o quanto esse sistema evoluiu, tá? Esse sistema está muito maduro. Está aqui a previsão do tempo. E aqui para o lado, a previsão do tempo também. Aqui nesse widget de tela inteira, vocês estão vendo essa animação muito louca aqui, meu? O processamento desses relógios aqui melhorou muito. Está bem completo. Melhorou demais. Dando um toque, ele vai abrir o app completo que vocês já viram. Acho bobagem deixar ao mesmo tempo. Recomendo que vocês escolham uma coisa ou outra. Olha, onde é logo o tamanduá da sala aqui? Puxando. Alexa. Atualize a aplicação ZEP para a versão mais recente e conclua a autorização da conta Amazon. Toda vez que tiver um update grande no seu Amazfit, vai aparecer essa mensagem. Mas até isso acontecer, tudo está funcionando em ordem e fica para sempre a Alexa aqui. Você dá um OK e você vem aqui, Amazon Alexa, pelo aplicativo. Atenção, após a conexão bem sucedida, ela compartilhará a localização e os dados de voz. Você dá um aceitar, ele vai para o site oficial da Amazon, e tudo isso aqui é oficial. Alexa, fazer login. Ele vai entrar na conta Amazon, coloca a sua senha, seu usuário. Dica importantíssima. É o seu celular e o seu relógio. Marca ou mantenha-me conectado. Senão fica caindo a conexão às vezes. ZEP gostaria de obter acesso, Alexa Voice Service permitir. Pronto. Não aperte mais nada. Eu sei que essa tela é confusa, mas aqui já deu certo, tá? É isso. Se você clicar em fazer logout, ele só sai. Está aqui português Brasil. É português Brasil, já está ali. Português Brasil. Você só dá um voltar aqui em cima. Pronto. Quando você toca na Alexa de novo, ele volta para aquela tela, já está logado. Não tem nada, não tem nenhuma configuração para mexer. O que tem na minha lista de compras? Água com gás, garrafa de sifio, escova de vaso e salsinha. Está aí! Pode trocar! Pode trocar! Pode trocar! Você não entendeu o que aconteceu aqui? Vocês não entenderam? Nossa edição vai colocar carinhosamente para vocês um trecho ou do Amazfit GTR 3 ou 2, enfim, outros que já tiveram a Alexa. E vão mostrar como funciona quando a gente pergunta para a Alexa como que ela responde nesses dispositivos. Quanto é 27 mais 12 menos 13 vezes 14? Nossa, ele separou o SIM. Está aí! Vocês viram na telinha? Normal ela escrever, deixar ali a resposta SIM. Não é novidade nenhuma a Alexa falar fora do corpinho dela ou do celular. Inclusive, em relógio inteligente, você pode pegar um Galaxy Watch 4, um Galaxy Watch 5, tanto faz. Ou qualquer relógio com um AirOS, tipo esse daqui. Você pode comprar um Mont Blanc Summit, um Fossil, um Disney, enfim, qualquer outro relógio que seja o AirOS. Você pode instalar aplicativos que fazem tipo isso. Qual a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro? De São Paulo, Rio de Janeiro está a 437,4 quilômetros de carro. Então já rola fazer isso há muito tempo. Não é incrível de novidade. Mas é muito bom ver ela oficial no Amazfit, porque isso aqui é uma parceria oficial. Qual a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro? De São Paulo, Rio de Janeiro está a 437,4 quilômetros de carro. Vocês podem ver que ele deu por escrito a resposta, assim como sempre foi, mas também falou. E isso é muito legal. Isso é muito bom. Dica, coloque no volume baixinho, tá? A Alexa. E daí quando vocês fizerem as perguntas e confirmarem, por exemplo, coloque milho na minha lista de compras. Milho adicionado à sua lista de compras. Você pode fazer essa confirmaçãozinha rápida. Você não precisa ficar, tipo, olhando assim, tipo... Hum... Você só põe perto do ouvido, só você ouve. É muito prático. Essas interações por voz mudam completamente o quanto é ridículo você ficar fazendo assim no relógio para a lista de compras. Quer que eu mostre? Vamos lá. Você pega aqui, clica, vai na lista de aplicativos, vai até o Bring, clica no Bring. Aí você toca em Mercado. Aí você vai até aqui. Água com gás, salsinha, milho. Aí você vem aqui, aí... Já toquei errado, porque a tela é desse tamanho horrível de ficar no touch. Você vem aqui adicionar item, aí você toca aqui. Aí você espera. Brócolis. Você dá um Enter, dá OK. Aí aparece brócolis na sua lista. Ó o brócolis. Com figurinha. Sendo que é mil vezes mais rápido, você só pegar e falar. Adicione ovos na minha lista de compras. Adicionei ovos à sua lista de compras. Aqui ó, os ovos apareceram aqui, porque a conta é a mesma, naturalmente. Inclusive, risque milho da minha lista de compras. Acabei de riscar milho da sua lista de compras. Uma dica para vocês, como fazer isso daqui. O Bring, que é esse serviço aqui, ele é um dos poucos serviços que integra muito bem com a Alexa. Você tem que mudar a sua conta para os Estados Unidos pelo computador. É só dois cliques, tipo mudar a região para os Estados Unidos. Clicou, você entra na Alexa, vai em Skills, procura por Bring, que vai ter habilitado porque está em inglês. Vincula a sua conta do Bring, que é gratuito desse serviço aqui, com a Alexa. E depois pode voltar a sua conta Amazon para Brasil. E daí fica linkado. Vai sumir a Skill da Alexa, inclusive. Vai ficar linkado o Bring com a Alexa. E quando você abre o Bring aqui, como eu vou mostrar para vocês agora, aqui, ó. Quando você abre o Bring por aqui, Bring, está aqui. Tudo que você fizer no Bring ou na Alexa, seja no relógio, no celular ou no computador, está sincronizado. Então eu vou tirar, por exemplo, tudo. Tudo. E vou adicionar molho de tomate. Agora eu pergunto aqui, no relógio. O que tem na minha lista de compras? Você tem um item na sua lista de compras, molho de tomate. Risque e tomate da lista de compras. Acabei de riscar molho de tomate da sua lista de compras. E assim, sucessivamente, você pode fazer o que você quiser com o seu Bring. Esse exemplo que eu dei para vocês, ele era só da lista de compras. Quando a gente fala de Alexa, ela integra com o To Do East, com o Bring, como eu falei, com outros programas que podem ser de tarefas e tudo mais. E é genial o quanto um reloginho passa a ser um monstro quando está com a Alexa. Ela respondendo por voz é agradável também. E no caso da Alexa, fazendo esse truque que eu expliquei de você colocar a conta americana, configurou, colocou para a americana, colocou as skills da Alexa, voltou para a brasileira, isso continua funcionando. E nisso você pode ter um programa que faz a gerência de tarefas e um programa que faz a gerência de compras. Por isso que eu uso o Bring, porque o Bring só sequestra a lista de compras para ele. Então, por exemplo, adicione correr uma maratona na minha lista de tarefas. Isso não está misturado com a lista de compras. Ou seja, você pode ter programas diferentes que estão vinculados com a sua Alexa, você pode instalar no computador, qualquer um dos dois, no celular, e está tudo conversando. Se apagou de um, ela vê, ele vê. E se você tiver uma Alexa em casa também, ela também vai conversar, vai todo mundo falar a mesma língua. É genial. Inclusive, eu acho que ela não vai fazer, mas eu vou tentar. Toque música. Isso é uma limitação do jeito que a Alexa é licenciada, pelo que eu entendo, porque no relógio também acontece isso. Toque música. Este dispositivo não aceita reprodução de música nem de rádio. Normal. Qualquer dispositivo que não é uma Alexa oficial sempre tiver essa resposta. E nesse aqui que é oficial, ele entra naquilo de ser uma compatibilidade limitada. Isso daqui é normal. A Alexa sempre foi assim, dispositivos que não há Echo Dot mesmo ou outras Echo. Vocês viram que até agora, a gente está aqui há o quê? Uns 25 minutos. E a gente está falando só da Alexa. Esse é o peso de você ter um assistente de voz que fala português, que é líder de mercado. Então, Google Assistente, Siri, Bixby, Alexa, são coisas que mudam o nível do relógio. E vocês viram aqui, várias vezes, esse reloginho. Esse reloginho aqui, esses timers, lembretes e alarmes que estão aqui, eles ficam salvos no sistema. Então, a Alexa faz o relógio vibrar, mesmo que você reinicie, se der falha de conexão. São coisas que ficam na memória dele. Então, de fato, ela está instalada. Não é só uma ponte online para espelhar o celular. Não. Ele precisa do celular para conexão? Precisa. Tem que estar ligado no Bluetooth para ter internet? Precisa. Mas, essas funções básicas ficam aqui. Então, ele, de fato, processa muita coisa localmente. E isso é super legal. E ela respondeu por voz, você pode desativar, tá? Não sei nada sobre isso. Ó, o volume dela está bem aqui. Então, a voz dela está com uma qualidade super ruim. Sim, porque está claramente comprimido. Mas fazer o quê, né? Já é um milagre ela falar num relógio? Deveria ser grato por isso eu, né? E eu sou. Bom, então, dito tudo isso, vamos melhorar ainda mais? Vamos tornar isso mais legal? Porque até aqui você viu que esse relógio, ele dá um couro em muitas coisas que a própria Masfit já fez. Só que a gente está falando de ZepOS, que estava aqui na caixa. ZepOS 2.0. Eles já faziam isso sem o sistema. Sem esse extra. Quando eram só fitness tracker, já tinha Alexa. Então, bora pra cá, para loja. Olha quantos aplicativos estão aos poucos surgindo. Visualizador de QR Code. Negócio pra marcar data de aniversário. Treinamento de reação. Livro de respostas. Contador de calorias. Marcar o seu peso. Soco pra parar de fumar? Vou instalar isso aqui. O que é um soco pra falar de... Eu sei que é piada, né, gente? Eu sei que não é punch nisso. É punch no sentido de input, né? De motivar. Jogar o dado. Vamos instalar rain. Eu quero saber sobre chuva. Sim. Registros do bebê. Aqui pra marcar quando é a hora de alimentar o bebê. Ah, legal. Concentração e treino de memória. Frase inspiradora do dia. Isso aqui é tipo um terço virtual? Ok. Jogo. Simulador de disco. Beleza. Calculadora de corrida. Treinador aritmético. Desviar de bombas. Negócio de anotação. Ações. Conversor de... De dinheiro. Boa. Um aplicativo pra parar de tocar o relógio do Google aqui. Pra ele ter algum controle, tipo, parar quando você coloca o alarme no celular e não aqui. Notificações em tamanho grande. Integrações pra você tomar algumas pequenas ações, como essas daqui, ó. No relógio. Ou seja, tá começando a ficar super inteligente mesmo isso aqui, hein. Os aplicativos básicos, que são esses daqui, que eram... Inclusive, calculador eu quero. Esses daqui que eram só o começo da loja, que é aqui, ó. Desenvolvido pelo próprio Zep, pela própria Masfit barra Huami, né. Tá aqui. Muito interessante ver essa loja crescendo. Tem bastante bobagem, mas tem bastante coisa útil mesmo. Inclusive, deixa eu ver os que eu instalei aqui. Olha, tá indo muito bem esse relógio, hein. Lançar o dado. Vamos lançar o dado. Não, isso aqui é muito meme, cara. Bora lançar o dado. Vamos ver. Como jogar, toque na tela ou gire o relógio para lançar os dados. Depois, terminar o quê? Vamos lá. É, cara. Isso aqui parece o começo de tantos outros smartwatches que a gente já viu, né. Muito interessante. Isso aqui tem potencial. Fico contente de ver esses aplicativos. Deixa eu ver aqui o de parar de fumar. Vamos começar a parar de fumar. Ah, é aqueles aplicativos pra você manter controle de há quantos dias você está sem fumar. Ah, entendi. Ó, eu tava brincando com o aplicativo de parar de fumar aqui e veio o update, ó. Caiu o update agora. Acabou de cair uma atualização, inclusive, ó. No meio do vídeo. O que há de novo? Suporte massivo para mais watch faces online. 150 modos de rastreamento de exercícios. E oito workout detections. Melhoramento do monitoramento de sono, cardíaco. Dá pra atender o relógio por Bluetooth, a gente sabia. Música offline sabia. Assistente de voz, a gente sabia. E muito mais mini apps na App Store, como tá escrito aqui. Basicamente a mesma coisa. Esse welcome to é um dos primeiros updates ou o primeiro update que é só pra consertar alguns bugs de dia zero, assim. Sendo assim, vamos deixar ele atualizar e a gente já volta, gente. Muito bem, update, updateado. De updateação tá aqui. Sistema atualizado. Notas da atualização. Welcome to Amazfit GTR 4. Tá aqui. Perfeito. Logo, tá atualizado no grau. Tá nervosamente up to date. Então, senhor gorilo. Manda um zap aí, irmão. Observe. Vocês viram que o WhatsApp do senhor Kugler aqui apareceu. E ele sumiu. Por quê? Isso é uma única... A única... Não tem mais nada nas minhas críticas sobre os Amazfits. Porque, observem. Isto aqui é um relógio com Wear OS. Ou seja, com o Android ruim do Google. Porque tem o Android bom, que é o que tá no celular. E tem o Android ruim, que é o que tá no relógio. Porque falta um monte de coisa, tem um monte de bug. Mas, aqui, tá a mesma mensagem que o Murilo mandou. Quando ele entra no modo ambiente, ou seja, nesse modo aqui, a mensagem vai continuar. Então, em 3, 2, 1, tá aqui. Vocês quase não tão vendo porque o brilho é super baixinho. Mas, no modo ambiente, tá aqui, ó. A mensagem, ela fica em full screen o tempo todo. Então, a hora tá aqui em cima, 16, 17, com a mensagem que ele mandou. Aqui já tem a sugestão de mandar um emoji, de mandar um... Aqui, ó, entrou no modo ambiente. Tem a sugestão de mandar emoji, mandar as coisas. Mas, eu esqueci da mensagem, ela fica aqui. Assim que eu olhar pro pulso, a mensagem continua. Aqui não. Ela some e não tem nenhuma pista de que há uma mensagem. Então, sei lá, se tivesse um pontinho... Inclusive, se você voltar pra tela inicial do Wear OS, fica um pontinho de notificação aqui embaixo. E nessa watch face que eu tô usando, tem uma customização aqui, ó. Cês tão vendo o ícone do WhatsApp aqui? Então, vai entrar no modo ambiente. Vamos lá. Em 3, 2, 1, tá aqui, ó. No Wear OS, eu consegui colocar como watch face customizada os ícones das coisas. Então, se eu tiver 20 ícones no meu sistema, ó. Cês tão vendo aqui, ó. Ó no meu Android. Aqui no topo, tem o símbolo do WhatsApp. Ele tá espelhando a notificação pra cá. Isso aqui é a Pixel Watch Face Faz. É só você baixar na Play Store e pronto. Não há essa opção aqui. E essa parte da notificação tá aqui, ó. Só que tá escondidaça aqui embaixo. Então, se eu perder isso e ele bloquear a tela, não há nenhum sinal de que essa notificação continua ali. É a minha única crítica pra esse seu smartwatch perfeito, que a gente tanto busca. Porque o smartwatch comum é esse aqui. E aqui nas notificações, eu posso responder, marcar como lida, porque são as ações do Android. Quando eu puxo aqui, ele tá espelhando isto aqui, ó. Responder, marcar como lida, responder, marcar como lida. Quando eu venho aqui no Amazfit, ele tá aqui com a notificação, toquei. Ele tem responder, emoji e excluir. Emoji é um jeito prático de você responder uma notificação. Um joinha vale muito mais do que, né, várias palavras. E é rápido. Responder, aqui ele é limitado, como é de se esperar, mas está tudo bem, não há problemas. Eu posso usar alguma dessas coisas, e essas respostas eu configuro pelo aplicativo aqui. Então, notificações e lembretes, onde que tava isso aqui? Configurações... Eu não lembro onde que fica isso? Lembra onde fica, tá aqui. Gerenciamento de respostas rápidas. Tem aqui, eu posso editar ou posso adicionar as respostas daqui, aparecem aqui no relógio. Vocês viram que é só isso a minha questão, fica escondendo isso, não é tão interessante, né? Então, eu posso responder ele aqui. Não tem a opção que vocês queriam, talvez, que é vir aqui. Então, responder... E aí, meu chapa, tudo bem com você, meu querido? Esse tipo de coisa, apesar dele ter um microfone, ele não dá esse sistema de reconhecimento de voz. Inclusive, eu respondi, e é isso que ele deve ter recebido no WhatsApp, agora que eu parei pra pensar, vamos ver. É, pelo visto ele recebeu. Ele recebeu a minha resposta de voz, é. Vocês viram aqui, esse take foi muito importante. Nossa edição vai colocar um replay pra vocês. Vocês estão vendo no replay, eu tô narrando por cima? Observem que o GTR 4 recebe a notificação, mostra em tela cheia, dá um segundinho, dois, ele apaga, e volta pro relógio mesmo, pra mostrar que hoje é dia 16. Ao passo que aqui, ficou a notificação por 15 segundos, depois ele apagou, e no modo ambiente, continua aqui a mensagem. É única e exclusivamente isso que falta pra ser perfeito. Mas tá muito bom, eu estou só dizendo de melhorias, isso aqui não é uma crítica. Eu usaria este relógio aqui normalmente, eu já tinha usado o GTR 2, ele claramente é inferior. Já usei o GTR 2 por um bom tempo, e isso aqui já é muito avançado. Só estou falando que há para onde ir, porque quem nunca usou um smartwatch, quando olha isso aqui a primeira vez, tem a impressão que isso aqui é o supra sumo topo do mundo. Não é. O básico é isso, isso aqui funciona muito bem, tá quase perfeito. Quase perfeito, quase. Uma coisa que vocês talvez perguntem é sobre essa rolagem aqui. Não, ela não está chamando as notificações, porque teoricamente isso aqui é esse gesto. Só que ele não está fazendo nada. Quando eu entro aqui, beleza, aí ele assume a rolagem. Mas fora dessa tela, ele não faz a rolagem. E talvez vocês perguntem, tá, isso aqui controla a rolagem. Se eu apertar o botão, ele clica? Não. Não clicou. Então novamente, rolagem, vou dar um clique. Ele não toca. Ah, mas e o botão de baixo? Já que esse aqui faz a rolagem, o de baixo dá o clique? Não. Ele só serve para o atalho mesmo. Que você programou um atalho e ele vai agir nesse atalho. Então eu estou aqui. Ah, vou clicar. Não vai clicar, ele vai abrir o atalho. Inclusive eu vou dar um ok aqui, ó. Eu vou dispensar. Marcar como lida. Sumiu daqui que eu marquei como lida. Sincronizou. Deixa eu ver se ele... Ele manteve a mensagem. Eu dispensei do celular. Vocês viram que aqui ele sincronizou. Que eu dispensei do celular. Aqui não. Interessante. Porque a gente já aprendeu que esses dispositivos para fitness, eles funcionam muito bem. E honestamente, se você quer comprar um dispositivo só para saber quanto que está a sua pulsação, quanto que o seu coração está medindo por minuto, como você está dormindo e como está a sua oxigenação de sangue, compra uma Mi Band, cara. Vai custar R$200, vai fazer exatamente tudo que esse relógio faz e vai custar um peidésimo do preço. Gostou da medida de preço? Peidésimos? Então, isso aqui custa muito mais caro que uma Mi Band. Não é relevante o que ele oferece igual a Mi Band, se aquilo oferece diferente. Todo dispositivo tem monitoramento de saúde. Se você, inclusive, tem mais esse foco de fitness, aqui a gente foca na parte smart do relógio, que é a parte menos óbvia. Porque fitness, todos eles fazem bem. Tem canais só de fitness e condicionamento físico, treinamento e tal, que o foco é outro, inclusive. Tem uns canais portugueses muito bons disso. Sérião. Mas voltando para a parte smart, então, de respostas, notificações, de pareamento com o celular, vocês viram que está muito bom e talvez um dia fique perfeito. Talvez. O que me faz pensar isso é esse menuzinho aqui. Em configurações do relógio, vocês vão encontrar isso aqui, ó, gerenciamento de voz offline, o que é bem legal. Vamos ver o que tem de idioma de voz offline. Ainda só inglês, espanhol e tudo mais. Para quem não sabe o que é isso, algumas gerações atrás, esses relógios aqui, eles passaram a ter os comandos básicos, uns 15 comandos, tipo, iniciar timer, parar timer, marcar caminhada, parar de marcar caminhada. Os comandos bem simples, mas que funcionavam offline. E não evoluíam, né? Está aqui, mas, enfim, né? Reconhecimento de voz offline é legal. Ainda mais pra frente, né? Monitoramento de saúde. Eu vou até tirar o meu relógio daqui pra não confundir. Monitoramento ativo da frequência cardíaca, ok. Monitoramento de sono com qualidade respiratória, que continua em beta, porque é uma porcaria você ficar medindo oximetria. Esses sensores eu já falei, cara. Inclusive, esse aqui, do meu relógio, é uma b****. Este sensor aqui, de oximetria de pulso, é um dos piores que eu já vi. Ele falha em quase tudo. Ele não lê, obviamente, na zona aqui de tatuagem minha, mas o Apple Watch lê, mas o Galaxy Watch lê. Opa! Pera aí, então o problema é a tatuagem, ou é o sensor vagabundo? Opa! Então a gente já sabe, né? Respostas, pois o pessoal fala, nossa, por que você não recomenda o seu relógio? Por que eu não recomendo o meu relógio? É meu, algum problema? Não é porque você comprou que é o melhor. Eu comprei e não é o melhor. Falha pra caramba. Ué, vamos colocar aqui e vamos ver se ele lê na tatuagem. Vamos ver. Frequência cardíaca, vamos ver. Não. Sim ou não? Vocês viram que eu nem apertei a correia, né? Porque se o sensor for bom, nem precisa apertar a correia. Leou. Minha frequência cardíaca é bem baixa mesmo, eu sei, gente. Tô ligado. Pior que tá lendo normal o bichinho corajoso, viu? Muito bom, na verdade. Monitoramento de estresse automático, notificações pra aliviar o estresse. Isso aqui é bem legal pra, tipo, ou... Você tá com o coração muito alto, sem atividade física. Isso é ruim. Tipo, real. Para, respira e melhore. Tipo, ah, é. Opa, tô estressado. E daí tem exercício de respiração pra ajudar. É bem legal. Alerta de oximetria de pulso baixa, tudo mais. Completo. Isso aqui é o que se espera. Já vimos em outras gerações. Notificações e lembretes. Alerta pra você ficar de pé. Alerta de aplicativos, que é o de sempre. Seleciona, tudo mais. Gerenciamento de respostas rápidas. SMS e metas, ok? Em loja, são outras watch faces. Inclusive, eu vou trocar o watch face dele porque... Sim, esse aqui, cara. Esse aqui tá lindão. Vai esse. Aí, ó. Tem os outros dias já com previsão do tempo. Tem a fase da lua. Poxa. Esse aqui é animado. Caraca, mano. Vamos pro Let's Fight aí. Tem processamento? Vamos queimar o processamento de usar, então. De tanto, ó. Caraca, esses dispositivos estão avançados mesmo, hein? Olha o watch face animado aqui. Clique, deixa eu ver o que. Isso é um minijogo? Isso é um minijogo, cara? Sério que é um minijogo? Que aleatório, velho. Tem a terra rodando. Tem um monte de coisa isso daqui. Muito interessante ver se são watch faces animadas. Eu não usaria uma animada nunca. Eu usaria só com o modo ambiente ótimo. Interessante. Acho a watch face animada um desperdício de processamento. É legal por 15 minutos. E depois é só bobagem. É legal mostrar pros colegas e acabou, né? Sincronizei essa simples aqui. Escrito Aviation. Vamos ver o que acontece no modo ambiente dela. Como que ele é. Se ele é o padrãozão ou se ele segue muito bem o mostrador. Vamos ver. Olha só, não. Opa! O modo ambiente dela é completinho. Tem o ponteiro. Tem o dia. Tem o nome do dia. Tem também o indicador ali de bateria. Opa! E parece um relógio normal no seu pulso. Legal! É esse tipo de coisa que eu gosto de usar em relógio. Só o Eizombom. Legal! Real legal! E na App Store, a gente já mostrou que são os aplicativos de fato. Como o aplicativo aqui de socar os cigarros pra que você pare de fumar na base do murro. Aqui, Quit Smoke Punch, que a gente tava brincando aqui. Tem comparações nele e tudo mais. E uma coisa. Esses aplicativos da App Store que você instala, eles são poucos. É o que tem aqui e acabou. E você depois, nas configurações de apps aqui, configuração do App In+, você configura por aqui os que tem suporte. O Quit Smoke Punch, por exemplo, quando eu abro por aqui, vamos ver o que tem de opção. Tá abrindo uma página. Parece uma página da web, vai. Ele deu uma carregada aqui. Deveria carregar algo que não carregou. O que mostra que não é todo app que tem comportamento previsível. Esse de Memo aqui, de bloco de notas. Ah, ele dá pra adicionar por aqui. Então eu vou adicionar... Nossa, muito louco esse sistema de notas, meu! E vou apagar essas outras duas aqui. Vamos abrir o Memo pelo relógio e ver se ele sincronizou. Memo, Memo, Memo. Aqui, ó. Memo. Carregando. Nossa, muito louco esse sistema de notas. Então eu só consigo criar por ali? Só consigo criar por ali. Caraca! Então, sei lá, eu anoto uma coisa importante aqui pra não esquecer. E daí eu posso acessar pelo relógio. Então deixa eu ver. Eu vou visitar o Murilo. Então... O apartamento do Murilo é o número 412. Beleza. Aí eu coloco aqui pra não esquecer. Aí no relógio ele fica sincronizado. Vamos ver. Ah, ele fica página por página. Entendi. O apartamento do Murilo é o número 412. Inclusive, muito bom jantar ontem. Murilo, topzera. Fala pro pessoal lá que eles mandam muito bem na cozinha. Pra vocês verem, né? O relógio tá evoluindo. É simples, mas ele está bem feito. Muito bom. Estou feliz. E daí aqui a gente entra no que já mostramos em outros vídeos. Que não agregam tanto assim ao relógio. O que eu posso dizer pra vocês do GTR 4? Ele está rápido. Ele está com a tela linda. Ele está com a bateria boa. Inclusive, ele carregou rápido. E ele tá com a quantidade de bateria aqui. A gente tá brincando que ele tá 42. A gente ficou zoando ele aqui pra caramba. Aqui a gestão de lista de apps que a gente já viu tantas vezes. Que é isso aqui, ó. Você escolhe o que aparece ou não nessa lista. Então, PI é o Personal Activity Index. Que é o índice de atividade lá. É um cálculo. Vou tirar ele daqui da lista. Frequência cardíaca que a gente testou. Oxigênio no sangue também. Medição com um toque. A gente não mostrou. Então, vou dar um salvar aqui. Refletiu no menu. Medição com um toque. Ah, é o status de saúde geral. Ele calcula tudo ao mesmo tempo. Lembrei já o que é. Ele dá uma olhada pra você. Está estressado? Você está bem? Ele faz vários cálculos e mostra o seu resumo de saúde. Treino pra você iniciar um treino. Você quer saber quais os 150 treinos que ele suporta? Aqui, essa lista enorme. E daí você tem mais treinos. E vai, vai, vai. E tem vários subtipos. Só de dança tem 16 danças diferentes. Treinos indoor tem 24 treinos diferentes. Você vê no site da Amazfit. Tem a lista completa. E vê se tem o que você precisa. É melhor. Histórico de treino, naturalmente, pra saber qual é qual. Vou tirar eles daqui. Status do treino também. Estresse que você pode medir aqui. Como você está ou não. Ele mede a estabilidade, a constância do seu coração. Atividade. Dormir. Quando você dorme com o relógio, ele mostra aqui como foi o seu sono. E pra vocês que nunca dormiram com esse relógio, o gráfico é assim, ó. É o mesmo em todos os dispositivos. É assim, ó. Nesse dia aqui, por exemplo, quando eu dormi nos estágios do sono, ele mostra a melhor, ó. Ele mostra aqui. Oi, tudo bem? Aplicativo. Como vai? Ele faz o overlay do sol, a frequência cardíaca. Se você estava em sono leve, em sono pesado, gera o gráfico. Daí ele te dá isso daqui. Desse jeito aqui. Que já tinha no aplicativo. Aqui o calendário, alarme, música. Música nele. Dá pra colocar música. A gente já vai mexer nisso, então. O resto já foi. E o chamada telefônica, ele vai usar o celular de âncora pra isso. Cartão de membro. Adicione cartões de membro no aplicativo. Vamos ver isso daqui. Cartão de membro. Nenhum cartão de membro disponível. Toca em adicionar. É pra você ler um... Ah, pra você ler... Sabe quando você tem um cartão de fidelidade? Pra você jogar pra cá o cartão e ficar de fácil acesso. Quem pensou em cartão de crédito, pensou errado. Infelizmente, né? Mas não. É outro tipo de cartão. Milhagem e tal. Não é cartão de crédito. É literalmente cartão, né? Mas já é algo. Voltando pra cá. Telefone. Tem as chamadas recentes, os contatos e discar. Eu apertei discar aqui por aquele menu. Chamada Bluetooth desligada. Verifique os problemas. Verifique se o Bluetooth do relógio está ativado. Eu sei qual é o problema. Você vai em Bluetooth. Você vai até ele. Amacete GTR 4. Eu vou deixar ele como dispositivo de inserção. Vou no telefone. Chamada Bluetooth. Pode... Ele vai parear em outro modo. Gasta mais bateria esse modo, se eu não me engano. Porque ele pareia como se fosse um fone. Acesse as configurações do Bluetooth. Bluetooth. Mesh device. Meu relógio está aqui. Ele está criando um outro dispositivo. Porque ele não está visível aqui. Procurar. Amazfit GTR. Ele criou uma segunda vinculação. Vou parear. Vai ficar dois Amazfit. Vocês vão ver só. Permitir. Ficou dois Amazfit. Um é o modo chamada, como se fosse o fone de ouvido. E o outro é o relógio para sincronizar dados. Então, se eu remover o modo... Esse aqui, ó. Eu só removo o fone de ouvido que ele é. Então, vamos... Deixa eu voltar no telefone aqui. Ah, eu posso... Eu tenho que adicionar pelo aplicativo os contatos. Melhorou bastante esse sistema aqui de chamada por ele. Porque isso aqui já foi... Ah, é o telefone pareado. Já foi um negócio bem mal feito isso aqui no começo. Olha. Chamadas, alertas, contatos principais. Vou adicionar. Bom, eu coloquei aqui o Murilo nos contatos. Vamos ver o que acontece. Telefone, contatos principais. Tô ligando pro Murilo. Grave publicado agora. O cara mandou na caixa postal, na moralzinha, mano. Bom, funcionou e funcionou muito melhor do que eu esperava. Isso aqui, pra quem se surpreendeu, é só um fone Bluetooth, tá? Gente, não tem nada demais. Ele agiu exatamente igual você põe o fone de ouvido e atende a ligação pelo fone de ouvido. Foi exatamente isso. O relógio fez isso. O celular tá longe. Acabou a sua chamada. É um fone. Mas o menu de discagem está sensacional. Dá pra iniciar a discagem direito por aqui. Tem as chamadas recentes. Tem os seus contatos principais. Só dá um toque e fica a Funko Pulse. Isso aqui tá muito bem encheito, cara. Que bom que melhorou. Isso já foi horrível. Eu já tentei usar isso anteriormente e não dava pra passar esse pano. Agora dá. Parabéns, Amazfit. O ZepOS está bem melhor. O sistema tá ótimo. Mas o que não dá pra defender ainda é isso aqui, ó. Carregar música. Cara, desculpa. Você aí, corredor, corredora que tá vendo isso aqui. Tá vendo isso aqui? Eu posso colocar música. Eu vou colocar uma música. Aqui eu vou fazer upload. Ele vai pedir pra conectar via Wi-Fi Direct e vai enviar MP3. Cara, assim. As pessoas têm MP3? Tem. Eu posso enfiar músicas em MP3 aqui? Eu posso. Mas o que eu vou fazer é clicar aqui nesse botão. Eu vou até o Spotify aqui embaixo. Tem até uma versão independente do Spotify. Só que o Spotify Lite, que eu fiz sideload aqui. Se vocês quiserem aprender como instalar aplicativos que não são próprios pro relógio, via gambiarra, via ADB, eu posso fazer o vídeo aqui pra vocês. Só deixa nos comentários, tá? Então, eu peguei o Spotify do celular e passei pro relógio, porque ele roda Android. E tá aqui, ó. Todas as minhas playlists, ó. Eu vou colocar, por exemplo, Monstros SA. Tá aqui, ó. Tava ouvindo Monstros SA. Ordem aleatória. Próxima faixa. Posso tocar qualquer faixa que esteja na minha biblioteca. É só eu vir aqui e acessar o Spotify. Ou posso controlar o Spotify do meu celular pelo aplicativo do Spotify mesmo, sem seu Lite, que é este aqui. Minha biblioteca. Escolho as playlists. Posso colocar um fone de ouvido e ouvir direto nele. Ou posso controlar. O Volbit é bem legal, gente. Volbit. Bora. Eu quero ouvir aqui no TicWatch Pro mesmo, nele. Vamos lá? Ou seja, eu tenho essas opções de ou ouvir o Spotify aqui, ou controlar o Spotify do celular, ou colocar fone de ouvido e ouvir por aqui pelo aplicativo oficial. Aqui eu tenho que arrancar o MP3 de algum lugar e colocar. Só que aqui eu também posso arrancar o MP3 de algum lugar. Então é uma questão de escolha. Aqui eu tenho o MP3 solto e Spotify. Aqui eu só tenho o MP3 solto. Lembra do que eu falei? Tem que ter o recurso e você que tem que abandonar. Você não tem que ser obrigado a usar só um deles. E isso pra mim é uma crítica. Vocês têm parceria com a Amazon, mas não tem que Spotify, cara? Poxa, tão simples, mas enfim. Clima pra configurar clima, alarme, calendário, lista de tarefas, relógio mundial, memorando de voz, o que é bem legal. Então vamos aqui rapidão. Cara, esses relógios estão muito completos. Esse aqui é o topo de linha. Você tá vendo esse vídeo, ó, uma freaking hora. E tem conteúdo. Vocês viram que eu não fico enrolando. Ai, cara, tem muita coisa pra fazer. Memorando de voz, vamos lá. E aí, gente? Olha quanto recurso esse relógio tem. Eu tô ficando maluco aqui já falando dele. Pausa. Vamos ver como ficou aqui no aplicativo. Vamos ver se sincronizou o memorando de voz. Tem que transferir a gravação. Tem que transferir a gravação. Transferir para o telefone. Ah, ele vai conectar por Wi-Fi direct? Vai. Mantenha a tela ligada. Poxa, que trampo, hein? Não precisa fazer isso quando grava nele, não, viu? Porque de Android pra Android ele passa direto. Conectar o aparelho. Conectando o aparelho. Tá conectando aqui. Conectado. Transferindo. Transferiu. Vamos lá. E aí, gente? Olha quanto recurso esse relógio tem. Eu tô ficando maluco aqui já falando dele. E é tudo isso que esse relógio tem, gente. O laboratório vai estar o asfinamento da câmera pra você fazer a câmera ser acionada como se fosse um input de volume, igual pau de selfie faz. Você pode disparar a câmera usando o relógio. Normal. E isso conclui tudo que tinha desse relógio. Nossa senhora, é muita coisa, velho. Nossa. Vamos só dar uma olhadinha nele. Puxando de cima o menu que vocês já viram em outros vídeos. Bateria. Não perturbe automático, que você pode ativar nas configurações ou manual. Modo de diminuir o brilho da tela. Modo teatro pra ele desligar a tela. Calendário, o que é muito útil. E tá com o calendário sincronizando os eventos. Esse evento quadrado aqui é um emoji vazio que eu uso no sistema só pra ele marcar aquele dia de teste. E ele sincronizou os meus eventos. Ó. Todos os dias que eu adicionei esse evento vazio são dias de semana, né? E tem alguns no fim de semana também. Olha que legal. Ele marca um pontinho. Ele tá sincronizando os meus eventos com o calendário. Caraca, como esses relógios da Masquite evoluíram. O modo de som. Mantém a tela ligada. Brilho automático ou não. Lanterna, Bluetooth, Wi-Fi. Bom, eu conectei no Wi-Fi aqui só pra desencargo de consciência. Vou desativar o Bluetooth. O que acontece quando você desativa o Bluetooth? Isso aqui continua funcionando porque isso aqui tem Wi-Fi. Inclusive, ó. Por gentileza, vocês olhem aqui no topo. Tá vendo a nuvenzinha cortada? Ele trocou pro Wi-Fi. Eu vou desativar o Wi-Fi do meu celular. Ele vai ficar com a nuvenzinha cortada aqui no topo. Ó, nuvenzinha cortada porque eu tinha desativado o celular. Liguei o Wi-Fi do celular. Ele conectou via Wi-Fi com o celular. Porque o Bluetooth tá off. O Murilo mandou terra plana. Terra plana é o seu. Ele mandou a notificação e chegou. Por quê? Vocês estão vendo a minha tela aí do celular. O Bluetooth, ele é opcional pro iOS. Ele funciona via nuvem. E aqui por Wi-Fi ele já tá funcionando as notificações. Aqui não. Eu sei que o Wi-Fi do relógio da Amazfit não é pra isso. Mas seria uma evolução gigantesca. Porque em casa você põe o celular pra carregar. Você vai andando pela casa. Ele continua ligado por Wi-Fi. E você faz isso, ó. Vou marcar como lida. Ele espelhou. Porque eles estão ligados por Wi-Fi. Eu posso estar em Orlando com o meu relógio. Ligado no Wi-Fi do parque. Quem quiser me levar por Orlando é só mandar aqui embaixo nos comentários. Estamos aceitando viagem do Canaltech. E o celular aqui no Brasil, no Wi-Fi, ia funcionar em qualquer lugar do mundo. E tá escrito aqui, ó. O Bluetooth foi desativado no aplicativo. Não é o momento dos Amazfit terem isso. Mas tem o Wi-Fi e ele usa pra pouquíssimas coisas. Atualizar o sistema e tal. Tudo bem, né? Fazer o quê? Eu vou desativar o Wi-Fi, inclusive. Mas a gente testou ao vivo como deveria ter funcionado. Bloqueio de tela. Localizar o celular. E bloqueio de água pra quando você for tomar banho ou fazer natação com ele. Enfim, né? Aqui do lado, então, esses widgets. Vocês selecionam o que querem, como a gente já falou. Aqui vocês selecionam o que vocês querem de mini aplicativos. Basicamente, essa tela é um ciclo, tá, gente? Chega uma hora que você volta pra Watch Face. É um carrossel. Você sempre vai chegar no mesmo lugar. E você seleciona o que aparece. Aqui de baixo, notificação. Aqui do topo, painel de controle. E nas configurações, você escolhe o que o mostrador sempre ativo vai mostrar. Então, por exemplo, aqui tá a mesma do Watch Face. Tá o Watch Face? Tá exatamente o mesmo. Formato da hora, naturalmente, 24 horas. Formato da data vai ser 31.12. Fazer do jeito certo. Wi-Fi on-off. Bluetooth. Fone de ouvido, pra você ouvir música direta que estiver com os MP3. Ou um acessório de treino, pra ajudar nas medições. Tela. Configurações básicas. Brilho, tempo, que ela fica ligada. Deixar 15 segundos, ele dá aviso de que gasta mais bateria. Sempre na tela. Ele tá seguindo o estilo do relógio, como a gente viu. Mas eu posso forçar ele a ficar desse jeito, ou desse jeito. Caraca, tem bastante opção, mas, enfim, isso aqui não é tão novidade. Vou deixar essa, que eu acho muito linda, de muito bom gosto. Ativado o dia todo, ou automaticamente, quando você dorme, ele desativa a tela? Automaticamente ele desativa. É só marcar aqui. Lindo isso. Essa opção falta em relógios normais. É muito bom. Levantar pra ver a informação, ou não. Estilo de cor da tela. Você quer vívido AMOLED ou natural? Vívido AMOLED, nesse caso, faz diferença. Bobagem. Não fica fiel à cor, mas fica bonito, porque é um relógio, não é um celular, né? Estilo do tema pra trocar os ícones. Bobagem, mas você pode trocar, né? Tela ativada ao receber notificações, sim. Ou não, né? Você desativa se você quiser, o relógio é seu. Som e vibração. Deixa eu selecionar o que você precisa. Volume tava no máximo por causa da Alexa. Saída de texto para a voz, pra ele falar no treino, tipo, tantos quilômetros. Vibrar ou não. Vibração da coroa. Treino pra você selecionar as suas definições de GPS e tudo mais. Preferências. Não perturbe. Eu sugiro você colocar no automático. Assim, quando você dorme, ele para de vibrar. E só vibra para alarmes, pra não ficar o WhatsApp uma da manhã vibrando seu pulso. Modo de suspensão. É aquele modo pra você se concentrar, pra que você não receba notificações durante um período. Tá aqui. É tipo, não perturbe mesmo, né? Modo de economia de bateria. Bloqueio da pulseira. O que você quer quando segura o botão superior, que ative a Alexa? Eu deixo sim. Eu deixo a Alexa. E o botão de baixo, que é esse aqui. O que você quer? Botão inferior. Eu quero que o botão inferior seja lanterna. Lanterna é super útil. De verdade. Calculador. Vou deixar a calculadora. Só pra zoar. Calculadora. Centro de controle é pra selecionar quais ícones você quer. Ali em cima, que a gente já passou. Dá pra adicionar qual mais. Tá todos ativos. A gente já testou. Ejetar água é só se ativa a modo de bloqueio mesmo da água. Estilo da lista. Você quer um hexágono? Ou você quer clássico? A gente tava no hexágono. Vamos deixar no hexágono. Não faz diferença. Que é como aparece em os aplicativos. O idioma da Alexa. Obviamente tá em português. Controle de voz offline. É o super básico que a gente já falou. Que é o inglês. Infelizmente. Mas tudo bem. Nada é perfeito. Direção do uso. É se você está usando os botões desse lado ou desse lado. Se você é destro ou canhoto. É só selecionar aqui. Tá bom? Atualizações diárias. Pra saber como foi o seu desempenho durante o dia. Tudo mais. Tal. Atividades. Isso tudo era só preferências. Geneciamento de bateria. Você tem aqui. Dicas de prolongar a bateria. E tem as coisas ativadas que impactam a bateria. Monitoramento de frequência cardíaca. Tudo que a gente mexeu lá na parte de saúde. Tá aqui marcado. Sempre na tela. Tudo que faz gastar mais bateria. Dá pra você desativar aqui. Inclusive olha só quantos detalhes. Sobre o que tá chupando a bateria do relógio. Olha. Muito bom esse menu ficou. E sistema. Procurar atualizações. Supervisionar. Reiniciar. Eu vou reiniciar ele. Gente do céu. Olha. Que isso? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui mudando de cor? Calma, 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 chameleon. Zepo S. Cara, que relógio legal, hein? Muito bom. Excelente. Smartwatch simplificado. Barra fitness tracker. Baita aparelho. Está muito mais completo do que eu esperava. A Alexa respondendo nele. Eu gostei bastante. Nossa, fica bonita a sua arteface que eu pus, hein? Fica diferente do visor, mas fica bonita. Vai, ó. Bem legal. Ah, mas e a pulseira que tá com um design diferente? Gente, gente, pulseira você troca, velho. A pulseira do meu relógio não é original e eu troquei por uma outra que eu achei mais confortável. Posso trocar essa por essa e vice-versa. As chamadas... Uma atualização besta, né? Para as chamadas funcionarem melhor. Achei de muito bom gosto mesmo. Vamos ver como é que fica. A gente nunca faz... A gente evita fazer isso aqui porque isso aqui desperta o consumismo na gente, viu? Olha. Eu não vou trocar de relógio porque eu já falei. Enquanto eu estiver funcionando, tá bom e o que está funcionando é de graça. Bonitão, hein? Muito bom. Eu não gostei muito dessa watch face. Depois eu troco ela e tudo mais. Gostei mais desse modo, assim, simplista. Ele parece relógio clássico nessa cor prata, ó. Muito interessante. Esse é o Amazfit GTR 4. Baita relógio que... Assim, se você não tem o Amazfit GTR 3, acho interessante demais. Estou aqui no site da Amazfit. No site tem aquele equipado com o ZAP 2.0, o sistema. Suporte avançado para atividade física. Rastreamento por GPS com precisão e potência. Tudo isso são coisas que, assim... Novamente, desculpa o que eu vou dizer. Bobagem se você já tem um GTR anterior, porque eles já eram muito bons em atividade física. Já tinha uma precisão GPS muito legal no GTR 3. Então, assim, não vejo o porquê você fazer essa mudança. Mas para um relógio que está rápido, que está com a tela em altíssima definição, que está com um botão de controle muito bem feitinho e tudo mais... Opa, aí a gente tem outra conversa, né? Estrutura intermediária metálica de uma peça. Sim, de fato. Isso aqui ele está construído numa peça muito bem feita. Potência que vai longe. Uma bateria de 14 dias em uso normal. Tem modo de economia de bateria. Tem 475 mAh de bateria. Eu notei que a bateria é boa, porque está em 41% e a gente está brincando, 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 instalando o app, instalando a atualização. Isso já teria arregaçado a bateria de um relógio que nem esse, que a bateria dura dois dias. Sensor de precisão de dados Biotracker 4.0, para você monitorar sua saúde 24 horas por dia. Interação luxuosa com ultra poderosos app OS. Gente, que exagero, tá? A gente entendeu, né? Isso aqui está no site oficial, vocês estão vendo aí. Ai, que exagero. Assistente pessoal Alexa, definitivo. Realmente é muito bom. Atenda as chamadas telefônicas por Bluetooth. Tá, a gente viu que foi melhorado. É uma coisa que é uma questão de software, mas foi melhorado, tenho que admitir. Mais de 150 modos esportivos. Transmissão de dados esportivos ao vivo. Armazenamento e reprodução de músicas. Discordo que tá legal, isso não tá legal. Poderia ter sido melhorado. Oito modos esportivos automáticos. Então, esteira, corrida, elíptico, ciclismo, caminhada, máquina de remo, natação e piscina e caminhada. Legal. Exercício de treino de força. Bem legal também. Rastreamento por GPS potente e preciso. Importe arquivos de rotas e siga seu próprio caminho. Aqui, para quem já pediu, né? Treinos intervalados, tá aqui. Revise seu desempenho depois. Sincronizo com o Strava Adidas Running. Um clássico em ação. Inspirado em relógios clássicos de precisão. É interessante que a caixa do relógio tem mais informação do que o site. Porque o site tá falando coisas que a gente já entendeu, tá? Calma. Resumindo, gente. Eu tive o trabalho de olhar no site a mensagem que a Masfit queria dizer sobre esse dispositivo. Porque, assim, é meio evidente que ele é mais um relógio com muito do que a gente já sabia. Senhoras e senhores. Esse aqui é o Masfit GTR 4. A versão redonda do GTS, caso ele exista. Cara, ele podia fazer bioimpedância, né? Você coloca o dedo aqui e faz bioimpedância. Podia fazer eletrocardiograma. Nisso, ele fica abismos abaixo dos Galaxy Watch. Abismos abaixo dos Apple Watch. Porque, enfim, não é a proposta. A proposta é ser um relógio mais acessível, mais completo. Então, faltam coisas. Inclusive, eu sou uma mula. Tá escrito aqui, 22 milímetros. Tem um 22. Tá escrito 22 milímetros aqui. Isso aqui, por um preço abaixo de um Galaxy Watch, abaixo de um Apple Watch, excelente. E dentro da proposta que eu falei, é um relógio belíssimo, lindo mesmo, e muito completo. Pra você que gosta de Masfit, que a gente fala há anos de Masfit no canal, esse é um Masfit mais completo, mais parrudo, com bateria boa e tudo mais, com a função inútil de música, sinceramente, minha opinião, com a função desnecessária de Wi-Fi, porque vai servir só pra pontualmente você usar uma vez na vida. Ah, quando vem o update. Eu posso atualizar sem o celular. Eu posso atualizar direto no Wi-Fi. Grande porcaria. Não serve pra mais nada. Ah, mas eu posso ver o tempo. Só que o Wi-Fi, em dispositivo assim, gasta uma bateria suculenta. Wi-Fi é recurso de emergência. E se o Wi-Fi não sincroniza as notificações e as coisas, não faz a ponte com o seu celular através do Wi-Fi, ele é inútil só sair pra gastar a bateria. Então, assim, esses micro-erros desse dispositivo, tornam ele parecidíssimo com o que a gente já viu de GTR. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que admitir o quanto ele está refinado, o quanto ele está muito bom, o quanto é bom ouvir a Alexa te responder. Senhoras e senhores, eu sou Adelio no Ponte, esse é o Canaltech, esse aqui é o Amazfit GTR 4, o relógio mais completo da Amazfit para o momento, um excelente smartwatch simples, porque ainda faltam algumas coisas no caminho, mas um avançadíssimo fitness tracker e uma mistura dos dois ao mesmo tempo. Pra mim, a regra é clara, se tem assistente de voz AAA, como uma Alexa, um Google Assistente, uma Bixby ou uma Siri, ele é um relógio inteligente e ponto final, porque ele pode fazer infinitas coisas. Eu posso perguntar notícias atualizadas, coisas atualizadas, que ele vai atrás na internet em tempo real. Então, muito complexo. Tem erros, mas tem tantos acertos que esse vídeo, na minha opinião, valeu a pena passar por ele, porque esse é um relógio que não é qualquer um. Ele faz parte dos inesquecíveis. Ele não é esquecível, não é qualquer um. Não é só uma curiosidade. De olho no preço dele, gente, porque é isso que faz ele valer a pena ou não? Se eu não recomendo vocês comprarem um Galaxy Watch, comprarem um Apple Watch, comprarem um outro Watch completo, porque esse aqui, ele vai quase 100%, mas tem relógios mais completos, mas pelo preço certo, esse aqui é perfeito. Tá no canaltecofertas.com.br, esse tipo de aviso, quando seus dispositivos ficam com esse preço, inclusive, você sabe muito bem, já falei em vários vídeos, se tiver link dele, tem aqui embaixo e tudo mais, mas pode ser sacanaltecofertas.com.br, ou devolver esse aqui para o dono. Até o próximo vídeo. Deixe os comentários aí, o que você achou dele. E tchau, tchau.